1, 2, 3 Alô, Simão! Como assim? O meu sonho de ser feliz Vem de lá, vem de lá Vem de lá, vem de lá O meu sonho de ser O meu sonho de ser feliz Vem de lá, sou imperatriz Começou, o meu sonho de ser Vem de lá, vem de lá, sou imperatriz O meu sonho de ser Vem de lá, vem de lá, vem de lá, sou imperatriz Futebol Vamos lá, gente! Só fera, hein, só fera! Chegou! Chegou a rainha de Ramos A lonação não pode vencer Agora, e no amor, e na grácia, no talento Explode, imperatriz Caralha, ó Caralha, ó Vem de lá, o meu sonho de ser A imperatriz vem o seu grito de guerra Vamos lá! Caralha, ó Caralha, ó Caralha, ó Um vinte luta pela sua terra A imperatriz vem o seu grito de guerra Salve, imperatriz vem o seu grito de guerra Salve, imperatriz vem o seu grito de guerra A esperança, a semente do amanhã E dança, o trabalho da natureza A nossa voz vai ecoar Salve, imperatriz vem o seu grito de guerra A esperança, a semente do amanhã E dança, o trabalho da natureza A nossa voz vai ecoar A brilhou, brilhou A coroa, a luz do mar Os trofos, a ofensidade A reza e a magia do pageleira E a aldeia O plano é cima da casa Quarenta caixa, louvão e vítulas Na plana, essa coria A vida ao cantar Simponia e as flores E cantos lá O paraíso fez aquele seu lugar Pra te sabrar O caralha descobriu Salve, grau O coração do meu Brasil Entrando o rosto Mudar as minhas filhas E adoram as marcas E sentos rios Tanta riqueza que eu conheço Sou filho esquecido Sou filho esquecido do mundo E agora meu filho é de dor O meu corpo é trago e contigo Pra saída de paz e amor Sou guerreiro mortal verdadeiro Eu sou o Senhor verdadeiro Seguinte e o Senhor verdadeiro Da cura ára brasileira Jamais se culpar Tu vai aprender Escuta, menino Aonde se for Liberdade É o nosso destino Demora a sagrada razão De viver Andar! 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 Onde ninguém andou Chega! Aonde ninguém chegou Lembrar a coragem Do amor dos irmãos E outros regras Guardiões Aventuras De fé e paixão Do sonho Do sonho Da nação Cararaô 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 Pente o lugar Cararaô 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 Sobre o verde o destino A serença, a serença A serença, o fogo da matriça A nossa voz vai ecoar Oh, brilhou, brilhou A coroa da luz do ar O sol, o sol, a eternidade A rede, a magia do evangelho A aldeia, o pão das cimaracãs O barulho que é salado em vítulas A floresta a bonia, a vida afrontar Sintonia de golpes Enquanto o mar, o paraíso O pão daquilo se olhar A desagrado, o paraíso a destruir Sobre o coração do meu Brasil O pão do gosto, roubo as terras O pão dos seus filhos O pão das barcas E cento rios Tanta riqueza que eu vou me esquecer Só vim esquecido E a cor O meu canto O meu canto é dado em contigo A serença, a serença, a serença A serença, o fogo da matriça Deixar o senhor verdadeiro Semente ou sombra Da pura alma brasileira Jamais se culpar Lutar e aprender Escutar, menino A uníssimo Libertade É o nosso destino Levando a saída A razão de ver Vão andar Onde ninguém não for Chega Onde ninguém chegou Lembrar a coragem Dos irmãos E outros irmãos Guardiões Aventuras De fé e paixão No sonho de ter grado A nação Caralho 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 Indio Indio luta pela sua terra Caralho Caralho Queira Queira Salve o perdido Segundo A esperança A serença A serença A manhã Pensa O que é o nosso mundo? O que? O que é? Salve o perdido Segundo A esperança A semente da manhã Pensa O que é o nosso mundo? O que é o nosso mundo? O que é o nosso mundo? A nossa voz vai recuar Reserva Chico!